Beleza, vamos lá, começando aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a parada do que? A gente tem que fazer a parada da base, né mano? Ah, eu fiz aqui a mais, tô vacilando. Calma aí, eu tenho que tirar esses dois aqui, ó. Porque esses dois aqui eu coloquei na fundação de pedra, mano. Agora sim, ó. Calma aí. Boa. Vou colocar aqui. E aí, mano? Dá uma licencinha aqui. Olha, coube direitinho. No grinder. Eu vou ter que arrancar esse teto. Calma aí. Aliás, vou tirar tudo aqui, né mano? Vamos fazer mais aqui. Olha, o que que faltou? Cristal? Hahaha. Meu amigo, se tá faltando cristal... Nós tem cristal. Faz favor. Muito bem. Ei. Aí, ó. É o... É a certa, né? Deixa eu ver. Ah, beleza. Tá bom, Dodô. Muito obrigado pela sua participação. Vou tirar você aqui. Ih, ptero, eu perdi a cela dele. Beleza. Fica aí. Putz, eu vou ter que tirar essas coisas daqui, né mano? E agora? Salve, Luiz Levy. Ah... Vou ter que tirar essas coisas daqui pra poder fazer a nossa... Au. A nossa sacadinha. Mas vai ser bem simples, mano. Ah, não fala isso não. Putz, justo esse? Calma aí, galera. Vamos arrumar aqui, então. Eu preciso fazer... Large Stored Box. Vamos colocar aqui, suave. Mas vou colocar aqui, assim, ó. Mas vou colocar aqui, suave. Tchurup, 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 tchurup. Manda tudo. Calma aí que eu já pego essas coisas. Vamos dar um picape aqui. Ué, esse aqui é normal? Ah, não. Esse aqui é normal. Ur. Tá bom, velho. Era pra fazer o S+, pô. Vamos lá. Acho que não vai dar pra colocar essas coisas aqui também, não. Foi. Beleza, ó. Três, três. Aqui vai ser a nossa... Aqui vai ser a nossa sacada. Aqui. E aí, Gilson, beleza? Salve, José. Aqui é... Ah, eu tô ligado, Benedito. Aquela... Aquela arminha que tira os bagulho, né? Aqui dá pra eu colocar... Vamos ver. Eu já vou ter que fazer... Sealing. Vou fazer umas paras aqui de Sealing. Tchurutu. Tchurutu. Ó o barulhinho. Nossa, eu me entendi mais. Aqui, galera. Eu vou colocar um portão. Ah, deixa eu já pôr o... Fiz errado pra variar. Beleza. Aqui eu vou pôr um... Um gate. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tem. Muito bom. S plus B remute gate, ó. Tem que ser esse aqui com esse aqui, tá? Gate. Vou fazer... Um... Um. Vamos ver como é que vai ficar aqui, galera. Auto close. Você é louco? Nossa base é toda de vidro. Ah, é. Eu tirei. Beleza. Vamos colocar essa parada aqui, então. Ah, precisa de suporte, mano. E aí? Precisa de suporte, velho. Chatão, hein? Eu queria fazer até o lago lá, mano. Deixa eu ver uma coisa. Pilares. Pilares. O que que seria um dynamic pilar? Ajuste... Parece bom, hein? Vamos ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Peraí. Eu preciso de... Fazer ele, eu preciso de... Pérola. Pearls. E eu peguei de algum lugar aqui, ó. Ah, peguei das casinhas do Castor, mano. Vamos ver. Vamos ver. Olha, azulzinho. Que bonito. Vamos fazer alguns deles. Pilar. Dá pra fazer três. Eu preciso de mais bagunho. Vamos a ca... E aí, Bruno? E aí, Rafael? E aí, Mini Shin? Vamos fazer a... A caça do... Do bagunho. Ué, não entendi. Ué? Eu não entendi desse pilar, não. Alguém entendeu esse pilar? Não juntam um com o outro? Forte. Não entendi esse pilar, não, velho. De boa, de boa. Não entendi, não. Bom. Deixa eu colocar, então, primeiro o... O ceiling. Vamos dar pra fazer mais, já. Vamos lá. 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 Caramba mano, não entendi aquele pilar Ele é azulzinho, ele é da hora Vamos aí Falta quatro Não, faltava seis Caraca, fiz na medida, contado Beleza galera, parte da base tá pronta Eu acho que tá de boa aqui Eu queria entender esse pilar Porque eu queria puxar nossa sacadinha até ali mano Ah, beleza Ah, hoje eu também vou fazer aquele É, vou fazer aquele Aquela poção lá que sumou num bicho aleatório Pra gente dar uma olhada Tá Vamos fazer um pilar Grande Pra testar, eu quero chegar até lá Vamos aí Ah tá, eu sei que esse aqui também ia Coisa Não, 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 não Pronto, agora ele tá Abrindo pra lá Pô, beleza Agora eu preciso de um pilar normal ali Eu preciso de um médio Eu preciso de um médio Eu só quero entender isso Fazer dois médio e dois normais É, eu vou usar Eu quero saber se é o médio ou o normal Tá tirando isso aqui Desgraça de De bagulho Não, tem que ser o Tem que ser o pequenininho Tá, beleza Vou mandar fazer uns Pilar, vou mandar fazer uns E mandar fazer uns Pequenininho também Pra completar E aí matador, é Lucas Sejam bem-vindos Ah Mais ceiling também, né Aí aqui, ó Tá, vou ter que tirar essa parada daqui Mas aqui eu não me sinto seguro Que eu posso estar aqui Aí algum bicho pode pular em mim Entendeu Calma aí A gente vai fazer uma parada aqui também Daqui a pouco eu vou ter que farmar cristal A gente vai dar um rolê com o nosso bicho E aí, Lucas Beleza, eu nem sabia que tinha a poção de acelerar De acelerar Craft, mano Vamos lá Agora vai entender Alguém me explica Por quê? Eu acho que um desses aqui não pegou Não pegou o bagulho, velho Não pegou o pilar, tá ligado? Ó Aqui pra gente ficar mais seguro A gente põe aqui, ó Agora eu fico mais seguro, tá vendo? Realmente, galera Se eu não colocar o bagulho Fica difícil Pra quem tá, dá só pra cá Oxi Esse escorpião que spawnou aí do lado E aí Tchau, tchau. Tá de... Tá de sacanagem, né? Ai, mas tem coisa que eu adoro na minha vida É colocar pilar Ó lá Mano, colocar pilar no ar Que é a pior A pior bizarrice que tem, véi É a pior bizarrice que tem É muito chato, mano Quando eu fazia a base Que era em lugar todo errado Tipo lá na ilha das pedras E tal Mano, mas Era um inferno, véi Fazer isso Mas vamos lá A gente Assumiu o trabalho Quem assume o trabalho Não pode parar Não pode Desertar Cabia uns med aqui, mano Opa Cabeu o med aqui, hein Sabia Boa Boa, moleque Ó, mais um pouco só, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Mais dois 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 Beleza O que que eu tô fazendo? E aí, Jonathan Eu tô arrumando a base Fazendo a parte da base Aqui, ó Aí, ó Só vou colocar mais Esse pilar aqui E já tá praticamente Em cima do lago Vou gastar esses Pequenininhos, né O cara que vai dar trabalho No último Mas que desgraça é essa Me batendo E aí, Dia Passa aí Caraca O que que me bateu? Toma, trouxa Caraca, véi O que que me bateu? Opa E do nada Não tava ainda Do nada foi Tá Pronto aí, ó Não tem um porquê exato De eu estar fazendo isso E aí, Kizuna Não tem um porquê exato De eu estar fazendo isso Mas eu Eu resolvi fazer, né, mano Ó Não tô ainda Me sentindo seguro, véi Fazer mais dois Baguinho aqui, mano Hailing Deixa eu ver aqui Hailing Porra Hailing só vai ter De metal, né, mano Deixa eu ver aqui Glass O que que tem Double door Catwalk Catwalk S plus Glass gate Tem azul berremute Isso aqui que eu não vou usar Mas eu vou liberar Tem esse half wall aqui Vamos ver se fica legal Tem o Glass Glass wall Wall, né Esse half Vamos ver se fica bom Esse half aqui Cheguei agora De serviço Que eu perdi nada Eu coloquei as paredes aqui Comecei a montar a base Vamos ver Pronto Agora eu me sinto seguro Que ninguém vai pular aqui Apesar que dá pra pular É, acho que se pá Acho que fica melhor Que Hailing, né, mano Valeu, Kizuna Pelos energies Aí, galera Faz que nem o Kizuna, ó Manda os energies Aí que vocês estão ganhando Aí, galera Fala, nice Aí, eu vou ter que tirar Essas coisas daqui E jogar pra cá, mano Tinha pelo menos Essas coisas aqui da frente Agora Que isso Oxi Eu tava deixando Essas coisas aí Beleza Não sei exatamente Onde eu vou pôr Essas coisas, velho A energia é pra minha casa Manda energia aí, pô O povo tá aguardando Pro Natal Verdade É Calma aí Eu vou colocar a cama Aqui em qualquer lugar Depois eu vejo isso Dispois Dispois Vamos lá Ô, caceta Sabia Aí, se não Eu vou ter que colocar Mais um pilar Falta um, dois, três Um, dois, três Beleza Spearow Então toma Ok Faz o pequeno segundo andar É, então Tô pensando em fazer um Aqui, ó Fazer a área direita Sai de esgrama Fazer essa área direita aqui De farm E a esquerda aqui De... Pra guardar a coisa Aí eu passo um segundo andarzinho aqui, ó A gente faz um mezaninozinho O que vocês acham? O que vocês acham? O que eu tava fazendo? Beleza A nossa... Plataforma tá terminada Aqui, ó Ó Dá até pra pescar aqui Tão mais fácil Aqueles que não precisa de snap point, mano Tão mais fácil Dois, quatro, seis É, vou colocar seis telhados ali Telhados juntos Eu já tenho... Ah, tem aqui, ó Pronto Aí sim, ó Já pensou? Você morar esse aqui Uma chuvinha Pá E você que é admirando a chuva Baguinho aberto Lance ali e tal Da hora, né, mano? Vendo os peixes aí, ó Aí, ó Dando uma olhada nos peixes Nadando Piranha assassina De vez em quando Aparecer um... Um bicho matador aqui também Ficar querendo te pegar É bacana isso daí, véi É da hora Eu acho da hora E aí, ó E aí, ó